E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano, você tem razão. Passou uma vergonha, levou uma resposta acachapante que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Nos oito anos de governo Lula, teve valorização do salário mínimo, teve a taxa de desemprego baixando bastante, a inflação também foi reduzida, teve o Bolsa Família, teve uma ascensão do que eles chamavam de classe C, que era aquela nova classe média. Então, as pessoas estão vivendo agora com um orçamento pressionado, uma inflação altíssima. A situação que nós estamos vivendo agora é fruto da irresponsabilidade fiscal dos governos petistas. Justamente porque o Lula, porque a Dilma em particular, foram irresponsáveis fiscalmente, é que nós estamos vivendo uma situação como essa. Lógico, agravado pela questão da pandemia. Esse discurso de que não, rouba, mas faz, rouba. O PT roubou, mas na época nós vivíamos melhor. O governo do PT, principalmente o governo Lula, surfou muito na estabilidade econômica que foi gerada pelos governos anteriores, particularmente pelo governo SHC. A estabilidade econômica que foi gerada pelo plano real foi aproveitada pelo Lula e depois degringolada completamente pela Dilma. O Vitor Hugo mandou muito bem. Sim, você tem razão, pé de pano. E parece que as pessoas pensam igual ao pé de pano. Podemos dizer que aqui o próprio perfil Liberdade Direita comentou, né? Amanda Klein toma a invertida do deputado Major Vitor Hugo. Vou deixar o like na postagem. E muita gente comentou também, né? A Silva Bonfiglioli disse, verdade. Aí comentaram aqui embaixo, o Flávio Pezzi. Corte rápido, no estilo Tramontina. Comentaram também aqui, né? A Elisa Matiola. Pior que essa Amanda sabe que está falando M, mas insiste em continuar. Realmente, fala muita M, fala muita B, né? Fala muita bobagem. Então é isso aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre tudo isso. Você concorda com o que foi falado aí pela Amanda Klein? Ou você concorda com o Vitor Hugo que mandou essa resposta acachapante que fez a Amanda Klein perder o rumo de casa? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. E este ano é bom lembrar que ou é já ir ou é já era. Forte abraço. Capum.